Fala galera, se está no canal o Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre tudo que rolou ontem no The Game Awards 2021. A gente transmitiu o evento aqui no YouTube, transmitimos na Nimo.tv e transmitimos também na Twitch. Porém, a galera do YouTube e a galera da Twitch, mais uma vez, não compareceu na Nimo. Infelizmente, eu vou parar de fazer as lives aqui no canal do YouTube e também na Twitch. As lives vão rolar agora só na Nimo.tv, barra louco baltar. Se você não segue, segue lá. Hoje vai ter o Sérgio Moro no Flow e a gente vai transmitir só na Nimo. Então, conto com a colaboração de vocês, preciso da ajuda de vocês e não custa nada vocês que gostam do canal me ajudar seguindo lá na plataforma que eu assinei uma porra de um contrato e não posso ficar fazendo lives aqui no YouTube e muito menos na Twitch. Bom, pessoal, a gente transmitiu o evento, foi maneiro, né? Sempre vale pela zoeira, porque a galera chega junto, aparece gente pra caralho. Mas acredito que ninguém liga muito pra essa porra, né? Não ser os caras que estão lá participando do evento. Eu sei que tem muito cara chato aí que fica, porra, o jogo, o não sei o que lá, ganhou gote, ganhou gote. Isso é uma idiotice tremenda, né? Não seja um desses caras. E lembre-se que depois de 35 anos, 40 anos de carreira, o Neil Young ganhou um Grêmio, né? E a Ana Vitória lá, o Jacó Eli brasileiro, já ganhou, sei lá, 10, talvez. Então, não seja influenciado por aquilo que é popular, porque nem sempre o que é mais popular é melhor. Geralmente, não é melhor, né? Só tem muito apelo popular. E a gente sabe que a festa ali é pra premiar e celebrar o mundo dos jogos junto com a galera que tá envolvida naquilo ali. Vale, é óbvio, pela celebração, porque como diz lá o Ed Top Zero, o videogame é uma das melhores coisas da vida. Então, ok, show de bola, mais um gote pra conta. Embora o prêmio não importe, o gote parece que tem tomado o lugar da E3. E muitas empresas parecem estar preferindo apresentar seus novos projetos no gote do que nas outras feiras de videogames e entretenimento em geral. Então, tem aparecido muita coisa nova, por exemplo, o Xbox foi anunciado no Watch de 2019, né? O Series X e muitos outros jogos grandes vêm sendo apresentados na feira. Todo mundo tava esperando um GTA VI, Silent Hill, não apareceu. Apareceu só uma trollagem lá dos caras que trabalharam no Silent Hill e fizeram um jogo terrível lá, né? É dispensável, que não vai ser comentado aqui. E nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre aquilo que apareceu e que realmente eu acho que vai valer a pena, né? Que foi bacana e que a galera com certeza vai querer jogar em 2022 ou 2023, como é o caso de alguns jogos. Então, o primeiro anúncio foi o aguardado Final Fantasy VII Remake pra PC, né? E parece, como foi mostrado o trailer com a Yuffie, parece que vai ser uma versão final, né? Porque no PlayStation 5 a gente teve primeiro na versão do PlayStation 4, né? Que era só a parte do Cloud ali, a parte de Midgar. E depois a gente teve uma DLC que expandia o universo lá pra parte da Yuffie. E agora parece que no PC, vai ser na Epic Store, vai ser tudo junto, show de bola. Recomendo muito que a galera jogue, principalmente aquela galera que jogou o Final Fantasy VII. O jogo vale muito a pena, principalmente pela nostalgia, mas além da nostalgia, ele é um bom jogo. É muito bom a gente poder ver o Final Fantasy VII em outra perspectiva, que era tudo que a galera que jogou o jogo lá quando era pequenininho, quando era adolescente, queria, né? Então vale muito a pena o Final Fantasy VII Remake. Teve também um anúncio da Mulher Maravilha, a gente não sabe como vai ser. O jogo vai ser da Monolith, que fez jogos como Fear, Condemned, Blood, pra quem jogava no PC conhece. E também o Claw, que é um dos jogos mais legais de plataforma, que eu joguei até hoje o Capitão Nathanael José Claw, que vinha lá no kit multimídia da Creative, provavelmente se você é PCista, você conhece. Então a Monolith é um estúdio que já não dá as caras há muito tempo, pelo que eu me lembre, mas é um estúdio que eu confio, né? O Fear é um dos melhores jogos em primeira pessoa que eu joguei, só que a gente não sabe o que vai ser da Mulher Maravilha. Apareceu muito pouco ali, pode ser que seja um bom jogo. A gente teve também o Among Us VR, que é uma ideia excelente. Eu sempre falei aqui, porra, talvez se o Among Us fosse em primeira pessoa, fosse mais legal, fosse mais imersivo, e agora os caras vieram com o Among Us VR. O problema é que o VR não atinge muita gente, e também tem aquela porra de você ficar com aquela porra na cabeça, a tua mulher vê você com aquela porra na cabeça e acha que você é um idiota, e te larga, procura outro cara, e tá certo de fazer isso. Mas a ideia é muito boa, só que eu também acho que não vai pegar. E eu acho que, não no caso do Among Us, mas algumas empresas acabam desperdiçando tempo e dinheiro lançando jogos em VR, como é o caso da própria Valve, que lançou o Half-Life VR, porque eu queria jogar, e infelizmente não posso jogar, porque eu não tenho a porra de um óculos VR. A gente teve a volta da Telltale, com o jogo The Expense. A Telltale é muito conhecida pelos jogos do Walking Dead, tem outras séries da Telltale, acho que tem do Batman também, eu acho que o único jogo da Telltale que eu joguei foi o Wolf Among Us, que eu acho que é da Telltale, eu não tenho certeza, que era excelente, né? Joguei o capítulo 1, joguei o capítulo 2, não tinha o 3, e eu simplesmente não joguei nunca mais. E a gente não sabe se esse The Expense vai ser nessa pegada de série, que eu acho que não dá certo também. Graças aos deuses dos videogames, essa porra foi uma desgraça da indústria que não pegou. Só o Final Fantasy agora que vai ser lançado assim em capítulos, mas é porque é um jogo gigantesco, e realmente não tem como, né? O Wolf Among Us, por exemplo, jogaram ali 4, 5 arinhas, você zerava, depois mais 4, 5 arinhas você zerava o segundo, e não tinha o terceiro pra eu jogar. Então é interessante que a Telltale volte, mas a gente tem que ficar de olho também, é um jogo espacial lá, pareceu até bacana, vamos ver o que os caras vão trazer pra gente. For Spoken apareceu mais uma vez, agora com uma gameplay um pouco maior. É um jogo que eu tô com o pé atrás, né? Porque eu achei a personagem muito arrogantezinha, e parece que vai ter aquela lacração do poder feminino e tal. Parece ser muito com uma mistura de Horizon, com Infamous, com qualquer outro jogo genérico de herói. Mas parece que o jogo tem o seu valor, né? Parece que vai ser um jogo jogável, porque eu tô falando aqui dos jogos que eu achei mais interessantes, porque teve um monte de lixo, a gente sabe, jogo de dancinha, jogo colorido. Aquele Dokkev que tinha aparecido em algum outro evento que todo mundo achou sensacional, apareceu ali só como se fosse um jogo de dança, sei lá, de K-pop, J-pop, sei lá, dessas porra aí, de japonês, e era um jogo que parecia ser muito legal, né? Pelo menos pela primeira gameplay que apareceu, parecia ser bacana, e agora pareceu uma parada meio idiota ali. Então, teve muita coisa que foi interessante, e muita coisa dispensável também, né? For Spoken, eu achei que valeu a pena comentar. Tenho certeza que muita gente da galera vai querer jogar. Teve uma DLC por Cuphead, que é um dos jogos mais incríveis que saiu aí nos últimos anos. Eu fui até a metade do Cuphead e não zerei, quero zerar ainda, joguei junto com a minha namorada, e era muito difícil ficar carregando ela. Na época também eu trabalhava e tal, não tinha, tava com tanto tempo de jogar, mas eu achei maneiríssimo uma DLC pro Cuphead, né? Tenho certeza que a galera vai gostar também, porque tudo no Cuphead é incrivelmente bem feito. Tudo! O jogo é impecável, né? O gráfico é incrível, a música do jogo é incrível, os efeitos sonoros são incríveis, a história do jogo é maneira, o jogo é sensacional, e show de bola que os caras lançaram a DLC do Cuphead. Eu não tenho certeza quando vai sair, não lembra, mas procura aí que você vai encontrar. A gente teve também o Star Wars Eclipse da Quantic Dream, que eu achei bacana, né? A gente sabe que a Quantic Dream faz jogos excelentes. Foi uma empresa que fez o Detroit, que tem série aqui no canal, que foi um dos jogos mais sensacionais que eu joguei também no estilo, o jogo é incrível. E também o Heavy Rain, mas que eu ainda não zerei, pretendo zerar o Heavy Rain em live, ainda tem muita gente que fala que o jogo é sensacional. Então eu achei uma ideia foda, né? Achei uma ideia foda, a princípio eu pensei que fosse um jogo, uma sequência do Fallen Order, né? Que seria muito bem-vindo também, Mas é óbvio que um jogo da Quantic Dream, dentro do universo do Star Wars, vai ser maneiro e com certeza eu quero jogar. E agora a gente vai para os dois pontos mais altos do evento. Primeiro, a apresentação do Hellblade 2, que é a sequência do Senua Sacrifice. A gameplay pareceu impressionante, né? Muito bonito, você não conseguia entender ali se aquilo ali era uma CG ou era a gameplay, mas o apresentador lá, o Ariel, o pequeno sereio do combo, ele disse que aquilo ali era a gameplay, ele fez questão de frisar que era a primeira gameplay. E cara, ficou bem maneiro. O Hellblade, ele é um jogo que pra mim, ele tem potencial para se tornar o God of War da Microsoft. Eu acho que o jogo tem tudo, tem tudo para ser uma franquia gigantesca, basta que os caras façam o trabalho decente. Algumas coisas ali na gameplay eu achei um pouquinho estranho. Por exemplo, a Senua lá jogando a lança no gigante, eu achei que parecia que ela estava jogando a parada com pouca força, né? Lógico que o jogo não está pronto, mas algumas coisas ali me chamaram a atenção positivamente, é óbvio, mas tinha muito detalhe ali que eu percebi que os caras não podem dar mole. Não podem dar mole, porque essa franquia aí tem tudo, tem tudo para se tornar uma franquia gigantesca no mundo dos jogos. E pra mim, fechando o God, o anúncio mais importante foi a volta do Alan Wake, com o Alan Wake 2, que dessa vez, segundo um dos diretores do jogo, vai ser um Survivor Horror. Ele fez questão de falar que o Alan Wake 1 era um jogo que tinha algumas pitadas de Survivor, tinha algumas pitadas de terror, de suspense, mas ele era de fato um jogo de aventura. O Alan Wake 1 é incrível, né? Incrível. Aliás, todos os jogos da Remedy, tirando o Control, né? Que foi o que eu não gostei muito, mas ainda não zerei, pode ser que eu mude a minha opinião depois que eu zerar o Control, porque o Quantum Break é muito bom. O Alan Wake é sensacional, né? Os dois, Alan Wake e Quantum Break, cara. Jogue, porque vale muito a pena o Alan Wake que foi remasterizado agora. O Quantum Break não precisa ser remasterizado. O jogo é perfeito para você jogar hoje em dia, funciona perfeitamente. E agora, o cara falou, ó, vai ser um jogo de terror. Eu não sei como a história vai prosseguir por conta do final do Alan Wake. Eu chuto que seja o Alan Wake escrevendo uma história de terror. Eu acredito que seja isso. E, cara, com certeza esse jogo aí vai ficar no hype. A galera vai ficar no hype com o Alan Wake 2. Mas, infelizmente, ele só vai aparecer em 2023. Isso se não houver nenhum atraso. Então, pessoal, pra mim, esses jogos foram o ponto alto do evento. Teve muita coisa bacana, teve muita coisa boba ali. Muitos jogos coloridos, muitos jogos repetidos, muitos jogos em primeira pessoa por dispensável, né? Mas teve também alguns jogos que são interessantes. Se você gosta do mundo dos videogames, é sempre bom você ficar de olho, né? Porque, de vez em quando, aparece uma pérola ali, como, por exemplo, o Alan Wake 2, que ninguém tava esperando. Como, por exemplo, a DLC do Cuphead, que ninguém tava esperando. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Coloca aí nos comentários o que você achou do GOT. Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar pra ajudar no engajamento. E seguir lá na NimoTV. É muito importante que você me siga lá na NimoTV. Me siga nas outras redes sociais também, no Twitter. Me siga no Instagram. É muito importante pra que o canal continue fluindo. Beleza? Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. Até a próxima. Fui! Caralho, pessoal. O GOT é tão importante que, num vídeo dos melhores momentos do GOT, eu esqueci de falar quem ganhou a porra do GOT. Que foi o It Takes Two. Acabei esquecendo. Então, tá aí pra você que tava torcendo pro It Takes Two. Ele acabou levando a melhor em cima do Psychonauts, do Resident Evil, do Ratchet & Clank, do Metroid e também do Deathloop, que papou alguns prêmios na noite, por incrível que pareça. Fui!